Olá, boa noite! Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua inteligência. E hoje eu estou com um convidado aqui para lá de especial, hein? Um camarada que eu tenho certeza que você gosta bastante dele. Mas antes disso, eu quero combinar com vocês o seguinte, nós vamos falar de Cruzeiro, de América, de Atlético, de todos os bastidores do futebol mineiro, mas com a sua participação, ok? Então, vou rodar a vinheta, vamos rodar a vinheta, vou apresentar quem é esse convidado que está aqui para fazer o programa do Estúdio conosco. Então, participe com a gente, pelo 982-350070. Você dá a sua opinião, a gente aqui troca uma ideia, faz uma reflexão, né? Para ajudar a gente a entender todo o nosso futebol. E aqui no estúdio comigo está ele, que joga nas 11, nas 11. E é extremamente muito agradável a participação dele. Leonardo, boa noite, meu amigo. Boa noite, meu parceiro. Que bom poder voltar aqui. Um abraço a você, telespectador, querido. É uma honra poder estar aqui com você, a gente bater um papo, falar de futebol, falar dessa paixão que mexe com tantas pessoas, né? Pois é, pois é. Nós estamos aí na véspera do jogo, mais um jogo importante, pela Copa Libertadores, do Atlético. E amanhã enfrenta o Serro Portenho, lá no Paraguai, né? E o Atlético está terminando um treinamento agora, né? Lá tem uma diferença de uma hora, de fuso horário de uma hora. Então, assim, o treinador ainda, o Cuca, ainda não definiu a formação da equipe do Atlético. Cogita-se a possibilidade de ele usar algumas reservas, né? Que, na verdade, os reservas do Atlético jogam como titular na maioria das equipes aí. Do Paraguai, com certeza, todas, né? Então, qualquer que seja a formação, a tendência é que se tenha uma boa equipe. Se vai jogar bem ou não, aí o tempo é que dirá. O que você acha? Bom, eu acho que o Atlético tem que usar o que tem de melhor. Tem que explorar o que tem de melhor, que é um elenco forte, né? O famoso 2x1, né? Toda posição tiver dois jogadores, vamos torcer para que o Cuca consiga colocar em campo o que ele tem de melhor e que o Atlético consiga mostrar um futebol razoável. E para trazer a classificação já está garantida, mas quem sabe chegar em primeiro lugar na Libertadores. O que não pode é o Cuca começar a inventar, né? Na minha opinião, o Cuca inventou na final do Campeonato Mineiro. Tem que segurar a onda. Eu estava até ouvindo... Não pode inventar moda, né, Carlos? Eu estava até ouvindo o seu parceiro de emissora, né? Nosso colega de imprensa, o Thiago Reis, comentando que o América se preparou com três possíveis escalações do Atlético. Mas não passou pela cabeça deles aquela quarta que foi a escolhida pelo Cuca. É, ele inventou moda. Tentou surpreender. Até surpreendeu todo mundo. Acho que até ele mesmo, né? Porque com 15 vítimas de jogo eu já estava coçando a cabeça porque... Teve que corrigir, né? Então, a expectativa é essa. O Atlético tem um elenco forte, o Atlético tem um time bom. Vamos esperar. Vamos ver o que o senhor Cuca vai fazer. Aliás, eu ouviu outro colega seu, colega nosso, né? O Cláudio falando de lá. O Cláudio Rezende. Falando de lá. Até dá a possibilidade de fazer uma dobrada de laterais com o Mariano e o Cuca. Será que é para dar o Guga? Será que é para dar um? Pega os dois para tentar fazer um? Porque o Arana é muita bola. O Arana joga muita bola. E o Dodô é bom jogador. Bom jogador. Agora, será que juntando os dois vai dar um? É isso que ele está pensando? Se pensou, né? Porque o Cláudio só especulou. Aguardemos cenas do próximo capítulo. A gente torce, sinceramente. Eu torço para que seja feito tudo com bom senso, pensando jogo a jogo. O Serreo Porto não é um time ruim, né? É um time que está aí credenciado para poder se classificar também. Vamos ver o que o Atlético... Vamos torcer para que o Cuca... Cuca? Cuca não. Que o Cuca seja coerente e aplique em campo o que o Atlético tem de melhor. Essa sonoridade parecida dos nomes... Cuca, Guga. Acaba confundindo tudo. Mas, olha, se o Savarino não pode jogar, que é um jogador que tem uma característica própria da sua velocidade, do seu drible rápido, eu acho que a oportunidade seria para o Savinho, que mais se assemelha ao futebol do Savarino. Será? Será que vai... Não, eu acho a oportunidade. Eu também acho, viu? Para colocar o rapaz, que é jovem, uma grata revelação, e ele, o treinador, chancelar, chancelar ali, olha, eu estou colocando o rapaz em um jogo internacional, estou bancando o rapaz. Estou bancando, é. É bom, é um jogo bom, porque é um jogo que o atleta é classificado, viu? Alô, Cuca! Vamos ouvir o nosso Carlos Cruz aqui, ó. Põe o garoto para jogar, rapaz. Deixa de ser medroso, pô. Menino é bom de bola. Não é? Joga a bola, o rapaz tem tudo para virar um ativo fantástico para o Atlético, porque se ele engrena dois, três, quatro, cinco jogos, faz uma boa Libertadores esse ano, entendeu? Vai ir para o mercado internacional daqui a um ou dois anos. Com certeza, aí vira um ativo importante para o Atlético, né? O Atlético, todo mundo sabe que precisa vender, né, Carlinho? É. Se não vender, fica inviável a economia de um clube. Vamos torcer. Mas tem Vargas, tem Sacha. Tem uns caciques velho lá, né? Tem, vamos ver. Vamos torcer. É igual eu estou te falando. Vamos torcer para que seja feito dentro do bom senso. O Atlético tem um bom elenco, se o Cuca só não inventar. Vamos fazer, como diria o nosso amigo Wanderlei, arroz com feijão. Vai dar certo. É verdade. E é muito, olha, é muito assim, né? A gente costuma dizer por aí, lógico, guardadas as proporções, né, do futebol de alto rendimento, que tem treinador que ele ajuda muito, se ele não atrapalhar. Então, assim, e você, torcedor? Participe conosco, dê sua opinião aí, né? Qual seria a formação para o Atlético? Usar a força máxima? Usar a força quase máxima? Ou colocar um time totalmente alternativo? O Cuca tem lá 34 atletas à sua disposição, né? A maioria foi lá tomar vacina, né? Mas tá lá, tá lá. Se quiser, põe até o Rafael com o braço lesionado lá. Se quiser, põe para jogar. Claro que isso é ironia, né, gente? Não vou... Não, mas eu acho que você resumiu bem. O Atlético tem um bom elenco. Eu acho que qualquer equipe que o Atlético colocar em campo, o Atlético tem condições de fazer um bom jogo. Se realmente vai jogar bem ou não, vai depender das condições do dia, né? A temperatura, o bem-estar dos jogadores ali e a vontade de ganhar a partida. Então, mas que o Atlético tem bons nomes para todas as posições, isso é inegável. E você sabe um bom nome que o Atlético é... Vamos colocar como... Recuperou, vamos colocar assim, né? Recuperou para o mercado do futebol brasileiro, e especialmente para o mineiro, o Dodô, que esteve no Cruzeiro, não conseguiu render um bom futebol. E olha que eu conheço o Dodô desde os 16, 17 anos. O Vantuiu Rodrigues, que é um grande treinador de futebol, trabalhou na base do Cruzeiro, do América, do Atlético, estava até semana passada no Guaraní de Divinópolis. Me levou, assim, me levou entre aspas, né? Nós fomos assistir a um jogo da Taça BH, na época eu participava da organização da Taça, junto com o Chafe Felipe, né? E lá estava o Dodô, jogando pelo Corinthians já. E eis que o Dodô volta para Minas, não consegue se firmar, mas agora ele está dando um bom resultado no Atlético. E ele conversou com a imprensa. Vamos ouvi-lo. É isso aí. Temos que virar a chave, uma outra competição, um outro estilo de competição. Então, é importante a gente mentalmente já chegar na quarta-feira preparado. Tem sido muito desgastante, né, essa sequência, mas faz parte, né? O Atlético sabia já, a gente já sabia que esse ano seria essa correria, né? E a gente espera que dure até o final do ano, né? A gente espera continuar aí em todas as competições brigando aí lá em cima. É isso aí. Se ele jogar, tem que aproveitar, né, mostrar mais uma vez que tem condições de ser titular nessa equipe. Porque o Arana vai para a seleção olímpica, né? E aí fica o espaço para ele aí atuar mais vezes. Uma boa aquisição do Atlético, né? Dodô que chegou com a desconfiança por ter vestido a camisa do Cruzeiro. Está se firmando. Bom jogador. A desconfiança, até, né? Muito bom jogador. É porque realmente no Cruzeiro ele não jogou. Não vingou, né? Então, ali, aquele contrato maluco que o Cruzeiro fez com ele parece que ficou ruim para as duas partes. Porque o Cruzeiro fingia que pagava e ele passou a fingir que jogava. Lógico que eu também estou fazendo aqui um caricato, uma caricatura da situação. Não estou dizendo que o rapaz tenha sido desonesto na sua relação de contrato com o Cruzeiro. Só que foi um contrato esdrúxulo. O Cruzeiro colocou um salário, uma condição, um contrato atual, que não tinha a menor condição aqui no futebol de Minas. Nem mesmo no Atlético atual, né? Com a possibilidade financeira que tem o Atlético atual, tem certeza que jamais faria um contrato como foi feito no Cruzeiro naquela época. Mas isso a justiça está investigando lá pelo lado do Cruzeiro. Podemos falar sobre isso quando estivermos tratando do Cruzeiro. Além da possibilidade de jogar o Dodô, repetir aquela formação com a Arana, que começou o Clássico, no meu campo você usaria de novo o Jair? Jair. É, vai faltar, na minha visão, vai faltar o Cão de Guarda, né? O Jair sai muito e isso deixa o meio de campo desguarnecido. Isso foi prova no Clássico, né? Contra o América. Eu acho que o Jair, se ele for o cara para ficar... Mas a característica dele é uma característica de sair jogando. Então, vamos ver o que o Kuka pensa. Por quê, Carlinhos? Tem que ter o parceiro do lado, o pegador, né? Sim, sim. A gente sempre vai remeter Pierre e Donizete, né? Essa é uma questão do atleticano. Vai sempre remeter essa dupla que passou de um do outro, não passava, né? Tem que marcar porque senão estoura tudo em cima da zaga. E a zaga não é aquele primor, aí acaba realmente complicando. E sem falar na cobertura dos laterais, né? Que é verdade. Que a tendência é subir para o ataque e ficar desguarnecido e aí é bola nas costas totalmente. Então, eu sou a favor do Jair, sim, mas com aquele parceiro do lado ali, o Cão de Guarda, para poder dar a sustentação para ele. Olha só, nós temos aqui uma provável escalação do Atlético, né? Com Everson, Google ou Mariano, o Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana, ou o próprio Dodô, que falou com a gente ainda há pouco, o Jair, Tietê, Nátio Fernandes, Eduardo Vargas, aí aquelas opções, Tardelli, Johan, Savinho e por aí vai, né? Marrone, que de repente pode inverter ali de lado. Cannon e Huck. Na minha visão aqui, qualquer uma das opções que ele usar é força suficiente para vencer o Seu, que é o segundo colocado da chave e precisa do resultado. Mas não mete medo. Queria entender por que o Marrone não tem as oportunidades, né? Diz o treinador... É um cara muito bom de bola, muito novo. Diz-se, não diz, mas diz-se o treinador, que é a questão de escolha, né? Que ele... Tem muito, né? Eu prefiro outro, né? É. É, eu acho que ele pode ter essa preferência, mas ele tem que ter o discernimento profissional de usar o que rende melhor. Porque eu posso gostar mais do meu parceiro aqui, invisível, mas você, Léo, é o que rende melhor aqui no programa. Então, eu vou com você, pelo bem do programa. Pelo bem do programa. Então, pelo bem do atlético, que ele escolha o que esteja rendendo melhor no treino, né? Eu diria para o... Como é que ele fala aí? O professor Bardal, né? Sorte dele que a imprensa não está acompanhando os treinos, né? Para certificar que realmente o melhor é o que está sendo escalado. É, que deixe de lado aí as questões pessoais, se é que existem, que existem... É, não, é... Na verdade, é uma questão subjetiva que ele coloca, né? É. Aí fica difícil falar de futebol com ele. Com certeza. Falar, ah, eu coloquei porque eu gosto. Não pode ser assim, não. É uma incógnita, é uma interrogação que a gente escuta muito do torcedor. Cadê o Marrone? Podia ter julgado contra o América, já que entrou com o time mesclado. Vai entender. É por isso que a gente vai bater na tecla. Vamos torcer para que... Vou até usar a sua fala aqui. O professor Bardal não invente moda. Vamos de café com leite, arroz com feijão, que vai dar certo. Aí a galera fica assim, ó. Tem um, né? Pô, mas... Pô, o Cuca foi vice-campeão brasileiro. Pô, o Cuca foi campeão da Libertadores. Gente, gente, foi. Eu também fui alguma coisa lá atrás. Eu fui padeiro. Eu fui servente pedreiro. Eu fui uma série de coisas. Hoje eu sou jornalista. Então, ele tem que ser o hoje. Não adianta ficar porque ele foi, porque ele foi, porque o tempo está passando. Os jogos estão acontecendo. Os resultados estão aí. É bom para o Atlético essa fase. Essa fase agora é uma teta. É uma teta. Então, dá tempo de cometer os erros e corrigi-los. Não pode ficar ali patinando e batendo de frente com a imprensa. Mas eu quero ouvir a participação do torcedor. Vamos lá. Fique à vontade para contestar aqui a minha, ao Léo, e colocar a sua opinião da maneira que você achar melhor. Nós vamos fazer um intervalo. É rápido. Para a gente voltar aí ouvindo vocês e falando de Atlético, mais Atlético, de Cruzeiro, de América, porque temos muito a conversar ainda. Atlético, de Cruzeiro, de América, porque temos muito a conversar ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.